A Barata A Barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da Barata, ela tem a de capim A Barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da Barata, o sapato é da mãe dela Ah, 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 o sapato é da mãe dela Ah, 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 o sapato é da mãe dela A Barata diz que tem sete saias de filó É mentira da Barata, ela tem a uma só Ah, 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 ela tem a uma só Ah, 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 ela tem a uma só A Barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da Barata, ela tem a de capim Ah, 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 ela tem a de capim Ah, 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 ah O sapato é da mãe dela A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o pedrinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o pedrinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que gente é esta, tralala que gente má A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que gente é esta, tralala que gente má A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que gente é esta, tralala que gente má Tralala que gente é esta, tralala que gente má A carrocinha pegou três cachorros de uma vez A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que gente é esta, tralala que gente má Tralala que gente é esta, tralala que gente má A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco Bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco Bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Mas uma feiticeira má, muito má, muito má Adormeceu a rosa sim, bem assim, bem assim Não há de acordar jamais, nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais O tempo passou a correr O tempo passou a correr, a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim A mão direita tem uma roseira Na mão direita tem uma roseira Que dá flor, na primavera Que dá flor, na primavera Corre, fria, a medalha da tia Corre e se corre Na casa da ló Em cima, na banca e no chão Quem tem a ser da campanha Que dá um grande amor com a cor Que dá uma treina com a gente 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 E eu vou esforçar Que dá uma treina com a gente Que dá uma treina com a gente E eu vou esforçar E eu vou esforçar Corre o dia na casa da vó, vem sim, o namor caiu no chão Quem pegar será o campeão, grava o que pensa toda a cor Chupa a cena com dente só, debaixo da cama da sua vó É um, é dois, é três, o pico não tá, o pico tá É um, é dois, é três E aí, com quem que faz? Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele Olha pra ele Aí, no chão. Pega aí, Beto. Tenta que ser pro que, amor? Tenta que ser pro que? Tenta que ser pro que? Tá, aê. Bora você, vai. Corre coxinha na casa da tia. Corre se chora. Corre na mão. Pesinho na mão. Quero ser castelo. Quero ser castelo. Grado, me cansa, corão. Corre, 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 cor Ai, eu entrei na roda Para ver como se dança Eu entrei na roda Dança, mas não sei dançar Sete, sete, são catorze Com mais sete, vinte e um Tenho sete namorados Só posso casar com um Ai, eu entrei na roda Para ver como se dança Eu entrei na roda Dança, mas não sei dançar Todo mundo se admira Da macaca fazer renda Eu já vi uma perua Ser caixeira de uma venda Ai, eu entrei na roda Para ver como se dança Eu entrei na roda Dança, mas não sei dançar Lá vai uma Lá vão duas Lá vão três Pela terceira Lá se vai o meu amor De vapor pra cachoeira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Lá no fundo do quintal Cala a boca, cachorrinho Deixa o meu benzinho entrar Os quindolelê, os quindolelê lá lá Os quindolelê, não sou eu que caio lá Os quindolelê, os quindolelê lá lá Os quindolelê, não sou eu que caio lá Os quindolelê, os quindolelê lá lá Os quindolelê, não sou eu que caio lá Os quindolelê, os quindolelê lá lá Os quindolelê, não sou eu que caio lá Os quindolelê, os quindolelê lá lá Os quindolelê Tratoria da Eliana, mamãe Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite bom Quero também chocolate, ovo, chabacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora, uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrado, uma pasta fritada, de carne, de cobre e tatu